Fala aí galerinha, beleza? Vamos aqui com mais um vídeo, beleza? E hoje eu vou falar um pouco... não vou falar agora o que é, porque vocês têm que assistir o vídeo completo. Então já deixa teu like aí, se inscreve no canal, beleza? Deixa teu joinha mesmo aí, que tá top. Vou falar um pouco sobre o meu conteúdo de vídeo aqui, beleza? E também, vocês verem aí minha cinquentinha aí, beleza? Minha motoca. É a motoca que eu faço nos trampos aqui, que eu vou comprar adesivo ali, vou em outro lugar ali. E essa motoca aí que eu uso, beleza? Eu tinha uma 150, sendo que eu vendi. E acabei comprando um carro, então pra não ficar só no carro, eu comprei essa motinha aí pra quebrar meu galho aqui, beleza? Então eu dei uma geral nela aí, dei uma lavada que fazia um tempo, que tava suja. Não sabia nem que cor ela era mágica, que tanta poeira que tava em cima, beleza? Então é isso aí. E eu quero também falar pra vocês que tem um amigão meu aí, beleza? Ele tem um canal, e o canal dele é top, muito bom mesmo. Ele também é adesivo, ele também trabalha com o envelopamento, que é o upgrade garagem e envelopamentos, beleza? Vai lá, vou deixar a foto dele aí agora pra vocês verem a foto, né, da capa lá do canal deles. Essa daí, ó. Então é isso, beleza? Já se inscreve lá, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, o primeiro link, beleza? Pra vocês darem uma olhada lá, se inscreve no canal do cara, ativa o sininho de notificações, e já deixa o like lá, beleza? E bota lá nos comentários lá, vim pelo Everton Adesivo, beleza? Pra eles saberem a nossa força aqui, ok? Então é isso aí, valeu, vou agradecer muito a vocês que vocês fizeram isso, beleza? Dá uma força lá ao mano, tem muita gente que já é inscrito lá no canal dele, mas pra quem não é ainda, né, vai lá, se inscreve, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, é... Eu tava lendo os comentários aqui, né, do último vídeo que eu postei, E é o seguinte, a galera tava perguntando, é... Dizem, assim, dizem que meus vídeos são tops, sendo que demora muito, entendeu? É... É muito longo os vídeos, e é o seguinte, é... Pra quem já sabe, né, pra quem ainda não sabe, é... Meus vídeos é mais pra... É dando dicks, passo a passo, né, É... De envelopamento, beleza? Porque quando eu, é... É... Tava entrando, né, nesse ramo, não tinha nada, No YouTube, em relação a isso, né? Até que tinha, mas... Não tinha mostrando a realidade mesmo, como é o negócio de verdade, entendeu? Tinha lá, é... Vídeos... É... Mostrando, bota lá uma música de fundo, e no... Na verdade, não mostra nada, mostra o cara lá trabalhando, né? Fazendo o envelopamento, o carro antes e depois. Só isso, beleza? E eu quis fazer diferente, né? Eu quis ajudar a galera, é... Do mesmo jeito que eu tava com dificuldade, Eu sei que o pessoal também tava tendo, então eu resolvi fazer esse canal, beleza? Mas pra ajudar mesmo as pessoas que querem entrar no negócio, beleza? E logo explicando aqui, logo, beleza? Esclarecendo que eu faço isso, né? Por votar própria, né? E que eu faço de coração, né? Pra mim... É... Engrandecer em nada, não, beleza? Porque... É... Ninguém sabe de nada, ok? Então, é isso aí. Então é isso. Por isso que meus vídeos tão longos, beleza? Poda! Teve... Eu tinha vídeo até de mais tempo, Eu vim de meia hora, logo no começo, né? Que eu tava ensinando a fazer tanque, Dando algumas dicas de tanque, Então demorava meia hora o vídeo. Agora tá um pouquinho mais rápido, né? E tanque já tem... E montão, aí já no... Meus vídeos já tem um bocado. Então tô fazendo agora de outras peças, né? Vou começar agora também com a... Com carenagem de módulo, né? Tem gente também que tem dificuldade, Principalmente em paralama e rabeta, beleza? É... Vou mostrar também um pouco as minhas ferramentas, Que eu vou fazer um vídeo, né? A galera tá cobrando muito, Então eu vou fazer também, beleza? E também eu quero dizer a vocês Sobre... A galera tá perguntando muito, né? Quanto eu gastei, né? Pra investir nesse negócio. Eu não gastei muito não, beleza? Logo no começo, né? A não ser agora. Agora que fui entrar, né? Investi nisso, Acho que vai gastar um pouquinho. Mas no começo eu gastei mil reais, beleza? Só um vídeo. Ok? Eu juntei as moedas ali, Fui ajuntando as pratas e... Deu mil conto. Então... Eu... Fiz um negócio com mil reais, Comprei quatro metros de adesivo, né? Dois metros de cada. Aliás, quatro metros e meio. Que meio metro era de stickbomb pra fazer celular. Capinho de celular. Beleza? Aluguei um ponto, né? Cliquei a cara, aluguei um pontozinho. Acho que só tinha lá uns dois metros quadrados somente. Só cabia duas motos dentro e... Beleza? E... E só. Não tinha nada. O ar espátula. Um espátulo, um estilete, Lâmina, Um aquecedor E... Algumas ferramentas, né? Que é pra desmontar a estarenagem da moto. Então só foi isso. Beleza? Então... E a divulgação, cara? Foi na boca a boca mesmo. Não teve divulgação não. Fiz um papelzinho, Né? Os panfletos, né? A galera chama de suntinho. É... Botei lá. Aí vai estar adesivo. Pá, bem simples mesmo. E taquei minha foto lá nele. Parecia até panfleto de candidato. Tinha lá a minha foto. Ando a espalhava. A galera olhava pra minha cara. Ah, é... Ah, pois foi assim. Aí depois eu não fiz mais. Aí a galera foi fazendo o serviço lá comigo. E foi espalhando mesmo de boca a boca. Não tem divulgação melhor Do que o boca a boca. Você faz um serviço bem feito. E o pessoal gosta. E vai espalhando pra galera. Beleza? Mas também a divulgação visual e... E eletrônico, né? Que é o carro de som. Também ajuda pra caramba. Mas... Eu não costumo fazer isso muito não. É mais um boca a boca mesmo. A galera indica a minha loja. E diga que a sua vida deu certo. Beleza? Então bastei mil reais. Beleza? Mas hoje eu acho que quem for entrar. Eu acho que vai uns... Né? Pra entrar mesmo. Bem equipado no negócio. As convidaturas me encontram. Dá pra você entrar firme. Beleza? Agora tem que pegar. Porque o ramo de envelopamento não é... Não é fácil. Beleza? Eu explico isso pra todo mundo. Que me pergunta no WhatsApp. É... No mensagem, né? No Facebook. Eu explico isso pra todo mundo que quer entrar. Não é fácil. Tem que saber fazer um negócio. Né? E tanto faz dar certo como não dá. Não é fácil sair pra mim. Mas uma boa parte manda, cara. E demora a responder, entendeu? Porque eu trabalho. É... Não tenho tempo de pegar meu celular. Só pego um celular à noite. Quando eu chego em casa é nove horas da noite. Né? Então... É muito raro eu chegar em casa cedo. Tipo cinco horas da tarde, né? Que é o horário que o pessoal tá fechando. Seis horas. Eu... O pessoal fecha e eu fico lá. Então quando eu chego em casa às vezes me pego um celular. Vou tomar um banho. Como. E vou dormir, cara. Tem que entender. Porque no outro dia. Às vezes seis horas. Sete horas da manhã já tô na loja. Beleza? Amanheço na loja. Pra adiantar os trampos que tem lá. Beleza? Então eu quero pedir a vocês que tenham paciência. Beleza? Seja um pouco compreensível. Porque eu vou responder a vocês. É... Quando eu puder aqui. Beleza? Agora mesmo já respondi uma pá de gente. Um monte de gente. Beleza? Então hoje eu tô descansando. Também se eu for parar. Pra viver no WhatsApp. Vou parar a minha vida. Porque se eu passar aqui o tanto de gente que tem. Mandando mensagem pra mim. Cara. É muita gente. Muita gente mesmo. Eu vou mostrar aqui a vocês. Só pra vocês. Dar uma sacada. Então galera. Aqui é o meu WhatsApp. Beleza? Deu uma pá de gente. Deixa eu focar aqui direitinho a câmera. Ó. Dá uma sacada aí. Respondi já um bocado. Mas olha o que tem ainda. Tem um monte. Cara. Olha isso. Se eu for parar. E porque eu tô passando rápido. Viu? Se eu for parar pra responder. Já era. Cara. Entendeu? Eu vou parar o dia todinho. Aqui foi o que eu já respondi. A galera já mandou mensagem de volta. Beleza? Deu uma parada aqui pra gravar o vídeo. Mas. Tem muita gente no WhatsApp. Cara. Muita gente mesmo. E no mensagem. Deixa eu mostrar aqui no mensagem pra vocês verem. Cara. Eu vi esse carro aqui. Esse Celta. Não sei se você chegou a ver aí. Mas eu vi aí. Gostei. Cromo. Ficou bem bacana. Viu? Ficou da hora mesmo. Eu botei aqui em proteção de tela aqui. Né? Eu acho que o cara que fez ele. Eu acho que vai tá vendo o vídeo agora. Então. Ele vai gostar. Então. É. Vou botar aqui no mensagem. Pra vocês verem aqui. Uma pá de gente. Já respondi um monte. Mas ainda tem gente pra responder. Ó. Aqui ó. Tem gente pra responder. Ó. Tanta gente. Só do canal. Beleza? Então. É complicado. Ainda tem gente aqui. Novas mensagens. Vou ver depois. Beleza? Tem isso aí. Então é isso aí pessoal. Vocês viram aí. É difícil responder a todo mundo. No começo mesmo. Eu entrava aqui no canal. Respondia todo mundo na hora assim. Lá. No mensagem lá. Beleza? Mas agora não tem como cara. Muita gente. Então. Obrigado pelas pessoas que estão se inscrevendo. Mas. Espero que vocês tenham um pouco de paciência. Beleza? Também quero falar aqui galera. Em questão de enviar adesivos. Beleza? Pra galera. Muita gente me pedindo. É velho. Faz tal adesivo. Envia pra mim. Sou da Bahia. Sou do Rio de Janeiro. Mato Grosso do Sul. Ceará. E a moinha toda. Entendeu? E a galera quer que eu envia adesivo pra eles. Beleza? Assim. No momento não tem como enviar agora. No momento não tem como. Porque só eu e minha esposa na loja. Beleza? Tem um cara lá. Um amigo meu. Que me ajuda pra caramba lá. Mas sendo que a gente. Ocupado lá. Não tem como. Se não sair da loja pra resolver essas broncas. Atrapalha tudo. É. Atrasa serviços. Beleza? Então. Pra mim. Tá um pouco complicado. Beleza? Então. Eu espero que vocês. Me compreendam. Tenha calma. Que eu vou resolver isso. Beleza? Vou usar uma pessoa pra mim. É. Falar com ela. Pra ela resolver essa bronca pra mim. Né? Pra ela não poder sair da loja. Porque eu sair da loja. Você já sabe. Né? Cara. Você que envelopa. Já faz tempo. Sabe como é que é. A gente perdeu um minuto. Um segundo. Já. Já era. Beleza? Atrasa tudo. Então. Então. É isso aí. Dê um pouco de paciência. Que eu vou resolver isso tudo. Já falei até com o cara aqui. Agora há pouco. Beleza? Ele queria um adesivo aí. Ele é da Bahia. Então eu expliquei pra ele. Viu? E não tinha como. Agora. Também. Falei com outro cara aqui. Agora. Também expliquei pra ele. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham um pouco de paciência. Que eu vou fazer isso. Em breve. Beleza? Em breve. Eu vou fazer isso. Quero também esclarecer aqui. Que eu não vendo adesivo. Beleza? De qualidade nenhuma. Impressão digital. De recorte. Eu ainda desenrolo. Mas pra vender adesivo pra vocês. Assim. Fica complicado. Porque. Ninguém me fornece. Um adesivo no preço. Bacana. Bem bacaninha mesmo. Pra passar. Pra revenda pra vocês. Beleza? Porque. É. É complicado fazer isso. E requer uma. Uma grana bacana. Beleza? Então assim. Tem gente que quer. Eu passo o valor. Que eu pego aqui. Veja aqui. O quanto dá pra mim. Pra enviar pra ele. Né? Então. Saio um pouco caro. Tá gente. Vou ser sincero com vocês. Sou sincero com vocês. Saio um pouco caro. Mas. Né? Fazer o que eu. Quem quiser eu posso mandar. Mas sai caro. Entendeu? Então é isso aí. Valeu. Vamos aqui. Pra outro assunto que. É muito importante também. Beleza? Não estranha não o vídeo de hoje não. Porque hoje é feriado. Né? 7 de setembro. Tô aqui. Aproveitei. E quero conversar um pouco com vocês. Esclarecer um pouquinho. Algumas dúvidas. Algumas broncas aqui. Beleza? Quero explicar também. Em questão do envelopamento. Tem gente que me perguntou assim. É, Everton. É... Pra envelopar. Eu... É... Passo cera. Né? No tanque. Dou um polimento no tanque antes. Ou... Ou não. Não, cara. É... Adesivo com polimento. Não se encaixa. Não se combina. Entendeu? E também que você deu polimento na tua moto e vá e venha pra minha loja, né? Ou pra loja de qualquer um. Ali já pegou poeira. Entendeu? Então vai ter que lavar a moto tudo de novo. Beleza? E... Então é isso. Vai ter que lavar tudo de novo. E pra você que... É... É... Pensa em... Em... Dar o polimento, né? E tem gás botulho aqui. Dar o polimento. Envelopar. Não faça isso. Porque... Ou você pode fazer um teste aí. Mas... Você vai ver... Que o adesivo não adere muito na peça. Você vai ver aí. Então faz esse teste aí. Pra você ter a certeza. Beleza? Mas... Eu não faço. Porque ele não funciona. Ok? Muita gente... É... Me perguntou assim já. É... 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 Quando você montou o seu negócio... É... Você teve medo... Que não... Não dá certo? É... Assim... Eu vou confessar que eu... Não tive... É... Assim... Os planos são os nossos. Mas o querer é de Deus. Entendeu? Deus é quem vai dizer se vai dar certo ou não. Então graças a Deus ele me abençoou. Eu agradeço a ele todos os dias. E eu já estou aqui. Mas minha esposa... Minha esposa... Que hoje é minha esposa, né? É... Logo quando eu comecei a minha namorada. E ela me ajudou muito. Beleza? Muito. Então eu agradeço primeiramente a Deus. E segundo a ela que me ajudou pra caramba. E... Se não fosse ela eu não estava aí aqui. Beleza? Muzão eu te amo aí. Beleza? Então... É o seguinte. É... Não tive medo não. Me arrisquei mesmo. Mentei a cara. Teve gente que disse que... Cara isso não vai dar certo. Você é doido. Não sabia nem envelopar direito realmente. Não sabia envelopar direito não. O único tanque que eu peguei foi... O tanque da moto do meu pai. Pra você ver. Isso só. Aí eu já fui envelopar. Já fui as peças da moto. Escarenagem. Eu tava de boa. Fazia tranquilo. Mas tanque. Tanque. Era meu pesadelo velho. Não tinha... Era complicado. Então... Primeiro tanque de um cliente que eu peguei é... Foi um tanque de uma face. Se eu não me engano foi de uma face. E era mais branco. Pra envelopar com transparente. Meu velho. Meu coração ficou ó. Desse jeito velho. Ficou acelerado. Passei uma... Quase duas horas pra envelopar esse tanque. Mas eu fiz. Beleza. Graças a Deus só foi só tanque. Se fosse as carnais todinho. Eu acho que ia durar o dia todinho. Só naquela moto. Então... Então foi isso aí. Tive medo não. Envelopei também depois que eu fiz ele, cara. Choveu de tanque pra mim. Aí eu... Taca, leio pau nos tanques. Um instante peguei a manha. Fui aperfeiçoando nas técnicas. Peguei conselhos com alguns amigos meus. E foi isso aí. Beleza? Então graças a Deus que estou aqui até hoje. Beleza? Então é isso aí pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui na minha caminha de boa sentada. Fazendo esse vídeo pra vocês. Só relaxando. Amanhã tem trampo de novo. Beleza? Então é isso aí. Beleza? A minha tem mais vídeos. Né? Vídeos todos os dias aqui no canal. Né? Tem alguns que sabem. E outros que não sabem. O que está chegando agora. Tem vídeos todos os dias aqui no canal. Beleza? Então moto. Tem a folha aqui. Envelope de tudo. Tudo que eu pego aqui eu gravo aqui e mando pra você. Beleza? Muita gente também me pedindo. É... Vídeo da Pop. Beleza? Pop 100. Eu gravei. Eu vejo uma Pop 100 aqui. Na minha loja. Fiquei bestinha cara. Pensei que eu ia envelopar ela. Mas não. Era pra fazer o paralama. Então eu gravei mesmo assim o paralama dela. Sendo que eu. O amigão que estava gravando aqui. Pra mim. Não gravou muito direito. Entendeu? Então deu merda. Então. O próximo paralama que eu pegar aí. Parece que esse mesmo cara vai fazer outro esquema no paralama. Então eu vou fazer pra vocês. Pra vocês verem. Beleza? Porque no paralama da Pop 100. Não é tão difícil. Aquela parte da frente ali é... É mamão com açúcar. Agora aquela parte de trás. Que tem umas brechinhas ali. Ali o bicho pega. Então fiz a cara. Fiz bem direitinho. Mostrei bem direitinho. Mas não deu muito certo não. Mas fazer o que? Na próxima a gente vai gravar direitinho aí pra você. Beleza? Então é isso aí. Fico por aqui. Um abraço pra vocês. E fui! Fui!